Há um ano atrás, eu tava quebrado, mas eu me levantei Saí de um lugar com o rosto manchado, não me queriam bem Há quem desista perante a dificuldade, eu nunca pensei Há quem não sonha e depois da derrota eu perdi, mas eu sempre tentei Antes eu sonhava ser rockstar, onde eles me chamam de rockstar Vivem da vida como um rockstar, falando com minha vida no FaceTime Eu faço mais shows em outros estados, e fui sem deixar dela com saudades Eu disse que o futuro ia ser melhor, e que eu tripliquei o que eu ganhava Pedi pra ela conferir na conta, ela disse que se perde na conta Mas isso não é só sobre dinheiro, é que eu tô viciado em empilhar Uma semana eu lucrei um hack, comecei isso no nível mais baixo Comecei isso desacreditado, há um ano atrás eu tava quebrado, mas eu me levantei Saí de um lugar com o rosto manchado, não me queriam bem Há quem desista perante a dificuldade, eu nunca pensei Há quem não sonha e depois da derrota eu perdi, mas eu sempre tentei Olha o meu pulso, brilha vadia, secado, o meu viviês Senta na pica, depois do show tu rebola no quarto do apego Airbnb, localização tá privada, esquece o wi-fi Lindo meu copo no seu drink bala, blanche baunilha, eu trouxe uma caixa Camisinha, sua bunda pelada, eu preciso esquecer do passado Derramo linha, não derramo lágrimas, devocou o fogo é mais esperado Há um ano atrás eu tava quebrado, mas eu me levantei Saí de um lugar com o rosto manchado, não me queriam bem Já pensou se eu tivesse parado? Eu fui além, eles só tentaram Eles querem te colocar pra baixo, mas comigo fizeram o contrário Há duzentos por hora no meu carro Skrr, 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 minha mente do lado Gang, 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 palco lotado Show, 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 turno é 10k Há um ano atrás eu tava quebrado, mas eu me levantei Saí de um lugar com o rosto manchado, não me queriam bem Há quem desista perante a dificuldade, eu nunca pensei Há quem não sonha, depois da derrota eu perdi, mas eu sempre tentei Há quem desista perante a dificuldade, eu nunca pensei